Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre a frequência cardíaca ideal para queimar gordura. Será que isso existe? Será que isso não existe? Bom, antigamente a gente acreditava que se você treinasse ali a 60% até 75% da sua frequência cardíaca máxima, você estaria em uma zona ideal para queima de gordura. Muito bem, primeiro, frequência cardíaca máxima. Se você não fez um teste ergo-espirométrico, o jeito fácil de você calcular aproximadamente é 220 menos a sua idade, esse número vai ser a sua frequência cardíaca máxima. Então quando a gente fala em 70, 80, 65% da frequência cardíaca máxima, é esse número que você achou e aí você descobre essa sua zona de treinamento. Porém a gente tem que refletir aqui algumas coisas. Primeira delas, quando você faz uma atividade aeróbica principalmente, então você foi correr, você foi nadar, você foi pedalar, você foi caminhar, depois de um minuto e meio, mais de 50% da sua fonte de energia é a gordura. Então quando você chega a 3 minutos de uma atividade aeróbica, mais de 95% da sua fonte de energia vem da gordura. Então quanto mais tempo você permanecer na atividade aeróbica, teoricamente mais gordura você vai usar como fonte de energia. Mas qual é a grande reflexão que a gente tem que fazer? É o déficit calórico no dia inteiro, quantidade de calorias que você queimou nesse treino. Então se você faz um treino, por exemplo, intervalado, onde você tem picos de frequência cardíaca, que você chega a 95, às vezes a 100% da sua frequência cardíaca, e aí você tem um período de repouso, aí você vai falar, poxa Márcio, esse treino por ser muito intenso não vai durar muito, exatamente. Só que você tem um altíssimo gasto calórico durante esse treino. E quando você pensa ao final do dia no emagrecimento, você tem que fazer esse déficit calórico. Então hoje a gente sabe que você pode conseguir uma ótima queima de gordura, muito eficiente, com treinos também intensos e curtos. Mas o ideal é que a gente combine essas estratégias. Então num dia você vai fazer esse treino mais longo, e com uma frequência cardíaca ali no 70, 75%, que você vai conseguir fazer uma hora, porque ele não vai exigir tanto assim fisicamente. Você faz um treino mais curto, mas mais intenso, onde você vai a quase 90% da sua frequência cardíaca, você vai fazer 15, 20 minutos de treino constante, poxa que legal. Você também queimou muita gordura e você teve um grande gasto calórico nessa atividade física. E você vai ter os treinos intervalados. Então hoje a gente sabe que a questão de você eleger uma zona-alvo de treinamento, ela não é a principal razão de você conseguir a perda de gordura ou não, ok? Mas atividade física que usa mais a gordura como fonte de energia, sem dúvida é aeróbica. E quanto mais você ficar na atividade aeróbica, mais gordura você vai queimar. Então obviamente as atividades de intensidade moderada, um pouquinho mais alta, que você permanece por muito tempo e é que usa mais a gordura. Isso não significa que você vai emagrecer mais fazendo só essa atividade. O ideal é que você combine todas elas. Bom pessoal, hoje eu falei um pouco da questão do emagrecimento, frequência cardíaca, que é uma dúvida muito comum aqui no canal, né? Porque tem as pessoas que defendem só o treino intervalado, tem as pessoas que falam do treino aeróbico, falam da musculação como emagrecimento, que a gente nem tocou nesse vídeo. E se você quiser, enfim, tocar nesse assunto, acha que é relevante, poxa, se inscreve no canal, deixe seus comentários, que a gente vem aqui toda segunda e quinta com vídeo inédito.